Música Crianças brincando em um carrinho de rolimã, tem também um peão que acabou de ser arremessado, as famosas bolinhas de gude, ou ainda meninas pulando corda. Foi assim, retratando cenas da infância que este artista plástico realizou o desejo de eternizar as brincadeiras que fizeram parte da vida dele e de muitas outras pessoas, mas que com o passar dos anos e com a chegada da tecnologia acabaram sendo esquecidas. Infância esquecida é parte da minha vida, eu vivi essa infância, eu busco, sei lá, deixei, passei essa infância um pouco do que eu tive para os meus filhos, tentei retratar, resgatar uma coisa esquecida que os jovens hoje já não praticam mais, hoje é tecnologia, mais nada. Então eu busquei retratar o que eu vivi, isso é coisa inesquecível da gente, você lembra dos amigos da infância, né? O que a gente fazia, então foi fácil, foi fácil, retratar a infância é fácil. Artista autodidata, Cândido de Souza começou a se interessar por pintura aos 13 anos de idade e por ser músico também ele explica que fez até capa para os discos na época, a partir daí não deixou mais as artes plásticas. Nesta exposição, Cândido apresenta 17 telas, entre a coleção Infância Esquecida e o mural com trabalhos acadêmicos. A técnica utilizada pelo artista foi o óleo sobre tela, num misto de muitas formas e cores. O que eu tentei retratar, o que é, é o meu estilo, é o estilo próprio. Eu tive muitas influências, mas eu tentei não levar o meu, tentei colocar o meu estilo, uma coisa minha. O colorido é uma coisa assim que os olhos gostam de ver, cores. Como eu tenho o meu lado acadêmico, foi assim uma coisa minha mesmo, o que eu queria fazer. E deu certo, foi isso que deu. A exposição pode ser conferida no corredor, em frente ao espaço, de eventos no Shopping Center Limeira, até o próximo dia 31 de dezembro, onde acontece também a exposição de quadros da artista plástica limeirense Lícia Simonetti. O local começa a ser preparado para o encontro chamado Natal na Galeria, que acontece no domingo, 14 de dezembro, e vai reunir trabalhos de todos os artistas que participaram de exposições no shopping durante todo este ano. Domingo nós vamos ter o Natal na Galeria, das 14h às 20h, e nós vamos estar expondo vários artistas, desenhistas, pintores, escritores, de todas as áreas da música também. Vai ter músicos, vai ter dançarinos, vai ser um dia super diferente, então eu convido todos a participarem aqui com a gente do Natal na Galeria, no Shopping Center Limeira. Tchau! 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 Tchau!